O que foi levado para a delegacia pelos policiais é Parcilon Camargo. Passa o silêncio! Passa o silêncio! No momento da prisão, ele confessou ter matado a motorista Vanusa da Cunha Ferreira. A prisão ocorreu em razão das operações que a polícia militar vem desenvolvendo desde o fato. Através das informações, divulgação de imagens e até do trabalho em conjunto com a polícia civil, nós conseguimos hoje, num patrulhamento, a equipe do Cabo Alzebio, que está aqui, e do soldado Candine, realizar a abordagem. No momento da abordagem, ele confessou que teria o envolvimento no crime. A questão é que eu não sei o que eu fiz, porque eu estava ruim, meu irmão. Eu não sei. Você tinha bebido muito, né? No vídeo já dá para ver que você... Eu não sei se eu fiz alguma coisa com ela, eu não lembro, cara. Eu estou desesperado, meu coração está ruim. Vocês discutiram? Discuti, não. Então você não descarta que você possa ter matado ela e não lembrar? É. Não descarta. Você confessa que você matou a Vanusa? Não, confessar não posso confessar, não. Porque eu não me lembro de nada. Mas não descarta, né? Não, não descarta. Aí eu sou sutiã. Camargo e a dupla sertaneja Zé Lucas e Matheus estiveram com Vanusa na última sexta-feira. A motorista pegou os três na rodoviária de Goiânia e levou todos eles para uma casa de show. Ela aguardou a apresentação terminar porque queria receber pouco mais de mil reais que eles deviam das viagens que ela fazia. A filha de Vanusa recebeu fotos e vídeos que mostram a mãe preocupada. Na delegacia, amigos de Vanusa ficaram emocionados. Que a justiça seja feita, que ele pague por tudo que ele fez. Que ele fique preso, que ele fique preso e ele pague. Como se diz, ele vai amanhã e saia. A gente quer que ele continue preso para ele pagar por tudo de ruim que ele fez. A polícia civil ainda não se pronunciou sobre o caso. A polícia civil ainda não se pronunciou sobre o caso.